José Maria, jurídico, Luiz Fernando Fragoso, que é o jurídico da Nias, administrativo, diretor de administração da associação. À minha esquerda, o presidente da RioTur, à minha esquerda, doutor José Eduardo Guilherme, na sequência com José Augusto Rodrigues, diretor de operações da RioTur, Bruno, nosso assessor jurídico da RioTur. Temos aí formada a nossa mesa para o início. Paulo Correia já está, nosso repórter que estiveram conosco. Meu querido Arlene Olívio, Maria Augusta, enfim, todos que trabalharam no nosso problema, Bárbara Campelo, todos que trabalharam conosco, também estão aqui para acompanhar de perto a operação. Arlene, tudo bem aí embaixo, Arlene? Tudo bem, Perigeiro. Bárbara Campelo e Paulo Correia aqui ao nosso lado, os presidentes das agremiações do grupo de acesso. A emoção é total. Paulo Correia, a expectativa para hoje, Paulo Correia, do grupo de acesso. Olha, é muita. Eu cheguei um pouco antes, conversei com alguns componentes, algumas agremiações, e eles estão com muita esperança, estão com muita vontade de subir para o grupo especial, de voltar para o grupo especial. É bem verdade que esse é o grupo de maior disputa, na verdade, eles estão querendo acender, chegar a um grupo de elite. Então, eu acredito que aqui vai ser uma briga ferreira e a gente vai ter muito trabalho. A visão feminina da minha querida companheira Bárbara Campelo, nesse dia aqui, em que uma escola chegará ao grupo da elite do samba, Bárbara. Olha, eu só lamento que seja apenas uma, porque todas, todas merecem estar no especial. Apenas que, pena que somente uma, apenas uma vai subir, né? Mas a gente vai torcer para que melhor, para melhor desempenho, né? Se desempenhou na avenida e eu acho que é por aí. E a torcida também, está junto, né? A gente daqui a pouco vai dar um valé por aqui para saber como é que está a expectativa de todos os presidentes que estão aqui presentes. Nós acompanhamos e no desfile de sábado, narramos pela CNT para todo o Brasil. Na sua opinião, qual foi a escola que está despontando como campeã? Olha, eu acredito que a Vila Isabel. Com certeza a Vila Isabel está bem, estudou muito bem, sabia? Muito, está com uma forte candidata. Você, Paulo Correa, qual seria? Olha só, eu vi todas as escolas, pelo carinho que eu tenho por todas as escolas, elas sabem que eu sou a favor do samba, sou amigo do samba. Há anos eu amo samba, eu fico com o Paraíso do Joutinho. Foi fantástico o desfile do Paraíso do Joutinho. O samba é fantástico, a garra da Paraíso do Joutinho me emocionou muito. E veja bem, eu peço desculpa, inclusive a Vila Isabel, que é uma escola que eu tenho o maior carinho, peço desculpa a Rocinha, que eu tenho muito carinho, peço desculpa as outras escolas. Mas eu vi a Paraíso do Joutinho com um desfile extremamente bonito, emocional, emocionado. Um desfile que foi, você vê que foi um desfile projetado, foi um desfile maravilhoso. Paraíso do Joutinho, pra mim. Ok. Aí os nossos companheiros, Bárbara Campelo e o Paulo Roberto Corrinha, os presidentes já estão por aqui. Vamos dar a chegada. O presidente Zé Roberto, da União do Jacarezinho, que é do Grupo B, também está aqui na expectativa que mais tarde os outros grupos também serão anunciados. Jorge Perejeiro. E assim, amigos, nossos queridos amigos que trabalharam com a nossa edição, Arlênio Lívia, Bárbara Campelo, Paulo Corrinha, nossa querida Maria Augusta, que estão presentes conosco hoje. Nós vamos dar início à apuração do grupo de acessuar. Mais uma vez, agradecendo a Cerveja Santa Serva, 4 Guaraná, que foi oficial do Carnaval, e a nossa querida Caçula, Artigos Carnavalesques, a campeã em preço, qualidade e atendimento do Carnaval Carioca. Meu querido presidente da associação, está ao meu lado, fará neste momento a mostragem dos envelopes, todos lacrados e assinados pelos julgadores. E nós vamos ver as penalidades das comissões, começando com concentração. Neste momento, o presidente da associação está abrindo o envelope pertinente à concentração, para ver se alguma escola foi penalizada. Não houve penalização no quesito concentração. Presidente da Ritor, doutor José Eduardo Guilherme, também acompanhando conosco, ao lado do presidente da Aliesa, Ailton Aguimara e Jorge, e demais autoridades. Passamos à coordenação artística. Não houve penalização. Cronometragem. Está sendo aberto neste momento, pelo presidente da associação, cronometragem. Não houve nenhuma penalização, também no quesito cronometragem. E dispersão. Concentração. Nenhuma penalidade. Coordenação artística. Também não houve nenhuma penalidade. Cronometragem. Também. Cronometragem. Não houve penalidade. Dispersão. O presidente está vendo neste momento. Dispersão. Também não houve penalidade em dispersão. E finalizando, obrigatoriedades. Vamos saber agora. Atenção, que há penalidades em obrigatoriedade. Presidente, quais são? Vila Rica apresentou menos dois pontos. Vila Rica, menos dois pontos. E Império da Tijuca, menos dois pontos. Também do último baiano. E Império da Tijuca, menos dois pontos. Todos dois, por apresentarem um número inferior de baianas, o que exige o regulamento. Vila Rica, Império da Tijuca, menos dois pontos. Foram penalizados esses dois pontos. Vamos então à apuração do primeiro quesito. Mestre Sala e porta-bandeira. Jogadora Vera Regina Siqueira Oliveira. Jogadora Vera Regina Siqueira Oliveira. Mestre Sala e porta-bandeira. Vamos às notas. União de Jacarepaguá. Dez. Acadêmicos da Rocinha. Dez. Leão de Nova Iguaçu. Dez. União da Ilha do Governador. Dez. Unidos de Vila Isabel. Dez. Unidos da Vila Rica. Dez. Estácio de Sá. Nove ponto oito. Boi da Ilha do Governador. Dez. Império da Tijuca. Dez. Unidos da Ponte. Nove ponto sete. Acadêmicos de Santa Cruz. Dez. Paraíso do Tuiuti. Nove. Segundo. Jogador. Mestre Sala e porta-bandeira. Ele me sopou que não tinha que dar a porta. Eu tinha que dar a porta. Eu tinha que dar a porta. O Adriano. E quando ele precisa recolher esse bato para ela, ela vai. Vai dar. Obrigado. Está. Está. Segunda. Jogadora de Mestre Sala e porta-bandeira. Maria Cristina. Sevilha de Souza. Apenas lembramos são dois jogadores por quesito. eis as notas. União de Jacarepaguá. Nove ponto três. Acadêmicos da Rocinha. Nove ponto quatro. Leão de Nova Iguaçu. Nove ponto nove. União da Ilha do Governador. Dez. Unidos de Vila Isabel. Dez. Unidos da Vila Rica. Oito e meio. Estácio de Sá. Oito ponto nove. Boi da Ilha do Governador. Dez. Império da Tijuca. Nove ponto seis. Unidos da Ponte. Nove ponto três. Santa Cruz. Santa Cruz. Dez. Paraíso do Tuiuti. Dez. Mostramos assim o quesito Mestre Sala e porta-bandeira. Próximo quesito. Comissão de frente. As impressões do presidente da Vila Isabel. Presidente Olisso aí. Na expectativa? Pois é. Bastante tranquilo. Só se... Bom. Milagres acontecem, né? Quer dizer. Nós não temos problema nenhum. Acho que a diferença foi muito grande. Tranquilo. Ok, presidente. Olha. Dois dez já. Vila Isabel, hein? Forte candidata. Segue você daí. E amigos, voltamos com o quesito comissão de frente. Jogador, Kathleen Menezes. Vamos às notas. União de Jacarepaguá. Nove ponto sete. Acadêmicos da Rocinha. Nove ponto oito. Leão de Nova Iguaçu. Dez. União da Ilha do Governador. Dez. Unidos de Vila Isabel. Desculpe. Está certo. Não me derruba, Val. Dez. Vila Isabel. Vila Rica. Nove ponto nove. Estácio de Sá. Dez. Boi da Ilha do Governador. Dez. Império da Tijuca. Oito. Unidos da Ponte. Nove ponto dois. Santa Cruz. Dez. Paraíso do Tuiuti. Dez. Segundo e último jogador de comissão de frente. Segundo e último jogador de comissão de frente. União de Jacarepaguá. Nove ponto nove. Acadêmicos da Rocinha. Nove ponto oito. Leão de Nova Iguaçu. Nove ponto oito. União da Ilha do Governador. Dez. Unidos de Vila Isabel. Dez. Unidos da Vila Rica. Dez. Estácio de Sá. Dez. Boi da Ilha do Governador. Dez. Império da Tijuca. Oito ponto três. Unidos da Ponte. Nove. Acadêmia de Santa Cruz. Dez. E Paraíso do Tuiuti. Dez. Porque aqui estamos na mesa do pessoal da Santa Cruz, presente zero. Por enquanto, estamos chegando. Por enquanto, estamos chegando. Queria apresentar um beijão para a minha comissão de frente, as minhas crianças que estão me assistindo. Beijão para vocês. Vocês foram nota 10. Parabéns para vocês. Esse é o clima da mesa aqui, da apuração do pessoal da Santa Cruz. Santa Serra, um outro produto da Kaiser, que nos propiciou a oferecer, levar até você, telespectador amigo, a apuração deste grupo pela primeira vez ocorre no grupo de acesso A. Vamos, então, a comissão de frente. Fantasia, Joelma de Azevedo, curte. Notas. União de Jacarepaguá, 9.1. Acadêmico da Rocinha, 9.4. Leão de Nova Iguaçu, 9.6. União da Ilha do Governador, 9.1. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.1. Estácio de Sá, 9.1. Boi da Ilha do Governador, 9.6. Império da Tijuca, 9.1. Unidos da Ponte, 9.6. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Passamos ao segundo jogador do quesito fantasia. Ana Beatriz é a jogadora e deu as seguintes notas. União de Jacarepaguá, 9.2. Acadêmico da Rocinha, 9.4. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 9.8. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9. Estácio de Sá, 9. Boi da Ilha do Governador, 9.6. Unidos da Ponte, Unidos da Tijuca, Império da Tijuca, 9.9. Unidos da Ponte, 9.5. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Vou repetir, da sétima em diante. Estácio, 9. Boi da Ilha, 9.6. Império da Tijuca, 9. Ponte, 9.5. Santa Cruz, 10. Tuiuti, 10. Quesito, alegorias e adereços. Logo após, ao término da apuração do Grupo A, nós estaremos dando prosseguimento com o nosso querido Demetrio, locutor oficial da Passarela, a apuração dos demais grupos. Passamos agora a alegorias e adereços Márcia de Holanda Cavalcante. Eis as notas. União de Jacarepaguá, 9.5. Acadêmicos da Rocinha, 9.7. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 9.5. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.5. Estácio de Sá, 9.2. Boi da Ilha do Governador, 9. Império da Tijuca, 8.8. Unidos da Ponte, 9. Santa Cruz, 9.9. Paraíso do Tuiuti, 9.9. Vamos ao segundo jogador de alegorias e adereço. Jogador Amarilho da Costa Feijó. Notas. União de Jacarepaguá, 9.1. Acadêmico da Rocinha, 9.6. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 9.7. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Isabel, 8.4. Estácio de Sá, 9.3. Boi da Ilha, 8.4. Império da Tijuca, 8.4. Unidos da Ponte, 8.4. Acadêmia de Santa Cruz, 9.5. Paraíso do Tuiuti, 9.5. Um pique bom de 10, 10, perdendo 4, 10, 2, esquisitos. Por que, presidente? Eu acho que isso é questão de interpretação dos jurados. Eu acho que é falta de preparação, falta de orientação. Porque a falta de uma alegoria não significa a perda do enredo. A descontinuidade do enredo. Mas é visto que os destaques estiveram lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir aí na pontuação. União de Jacarepaguá, 8.9. Está trocado a ordem. Por isso que nós estamos primeiro apurando o enredo. Acerte nos seus mapas, por favor. Primeiro enredo, depois conjunto. União de Jacarepaguá, 8.9. Acadêmicos da Rocinha. 9.3 Leão de Nova Iguaçu, 9.6 União da Ilha do Governador, 9.8 Unidos de Vila Isabel, 10 Unidos da Vila Rica, 8.5 Estácio de Sá, 9.5 Boi da Ilha do Governador, 10. Império da Tijuca, 9.3 Unidos da Ponte, 9.2 Academia de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Segundo e útil divulgador de enredo. Cláudia Ferreira do Arte, eis as notas. União de Jacarepaguá, 9.6. União de Jacarepaguá, 9.6. Acadêmico da Rocinha, 9.5. Leão de Nova Iguaçu, 9.7. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9. Estácio de Sá, 9.4. Boi da Ilha do Governador, 9.6. Império da Tijuca, 8.5. Unidos da Ponte, 9.0. Academia de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 9.7. Vamos ao primeiro jogador de conjunto. Eli Regina... A Estácio de Sá homenageou em 50 anos do jornal O Dia, e até agora ainda não ganhou 1.10. Presidente, o que o senhor acha disso? União de Jacarepaguá, 9.6. Eu acho que até o momento está sendo justo. O resultado não está transcorrendo, não está tendo transparência nenhuma de irregularidade. Leão de Nova Iguaçu, 9.8. União da Ilha, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Isabel, 8.9. Estácio de Sá, 8.9. Boi da Ilha, 9.4. Império da Tijuca, 8.9. Unidos da Ponte, 9.3. Academia de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 9.6. E assim, amigos, diretamente da Sapucaí, estamos pela nossa CNT, 9.9 do Rio de Janeiro, ao vivo com vocês, na apuração do Grupo de Acesso A. Grupo que vai apontar, dentro de mais alguns instantes, a campeã que irá para o Grupo Especial no Carnaval de 2003. E agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, telespectadores, que nos honram com audiência ao público presente, e a caçula, artigos carnavalesco. A campeã, preço, qualidade e atendimento do Carnaval Carioca e a cerveja Santa Céu. Está com esperança ainda? Estou sentindo-se um pouco preocupado, um pouco apreensivo. O que está acontecendo com o Tuiuti? Eu estou sempre preocupado na apuração. Agora a esperança é a última que morre, mas mediante dessas notas que nós estamos vendo aí, é meio difícil ter esperança, né? Isso aí, Jorge Peligero. De Paula, repetindo, quesito conjunto, primeiro jogador. Está me dando aqui o segundo? Está, você falou primeiro, segundo de conjunto. Vamos consertar? Segundo de conjunto. União de Jacarepaguá, 9.6. Acadêmico da Rocinha, 9.8. Leão de Nova Iguaçu, 9.5. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 9.3. Unidos da Vila Rica, 9.2. Estácio de Sá, 9.3. Boi da Ilha do Governador, 9.2. Império da Tijuca, 8.7. Unidos da Ponte, 9.4. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 9.9. Agora passamos à evolução. Leão de Nova Iguaçu, e aí? Satisfeito até agora, presidente? Ah, não. Eu acho que ter essas notas aí em enredo é brincadeira, né? Acho que... Não achei legal, não. Em conjunto, poxa, todo mundo comentaram e sabe que o Leão passou certinho. A Vila teve problema de evolução, teve problema disso. Poxa, é brincadeira. É o presidente Ibarotti que não está muito satisfeito, não. Jorge Perejeiro. Quem é? Quem é o nome do jogador? Débora Craveiro. Débora Craveiro. Primeira jogadora de evolução. Notas. União de Jacarepaguá, 8.8. Acadêmico da Rocinha, 9.5. Leão de Nova Iguaçu, 9.2. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 8.8. Estácio de Sá, 9.1. Boi da Ilha do Governador, 9.4. Império da Tijuca, 8.8. Unidos da Ponte, 9. Academia de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tijuti, 9.8. Segundo jogador de evolução. Segundo jogador de evolução. Patrícia Gonçalves. Vamos às notas. União de Jacarepaguá, 9.1. Acadêmia da Rocinha, 9.4. Leão de Nova Iguaçu, 9.8. União da Ilha, 9.9. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.2. Estácio de Sá, 9.8. Boi da Ilha do Governador, 9.8. Império da Tijuca, 9.6. Unidos da Ponte, 9.3. Academia de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tijuti, 9.4. Olha só, a apuração aqui é um... Abriguem, o pessoal aqui está dando um pau tremendo. Presidente da Vila Isabel, Ulisse Alves. Olha o coração, a senhora está onde? Está bravo, não estou entendendo nada até agora. Não, tem uma coisa para acabar para a gente se pronunciar. O pessoal está aqui muito emocionado, realmente está muito apreensivo. Essa é a apuração do grupo de acesso. A escola que ganha aqui, a gente fala no que vem no grupo especial. Jorge. Marcos Roberto Beckmann. É o jogador. E eis as notas. União de Jacarepaguá, 9.3. Academia da Rocinha, 9.5. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 9.8. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.3. Estácio de Sá, 9.5. Boi da Ilha do Governador, 10. Império da Tijuca, 9.3. Unidos da Ponte, 9.6. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Acadêmico de Santa Cruz está um décimo na frente. De repente, vem a campeã aí do grupo de acesso. Vamos conversar com o Fernando Alvarez, que é o carnavaleste da Santa Cruz. Fernando, e aí? Vai ser reconhecida a vitória? Olha, a gente não pode cantar a vitória ainda não. Na falta ainda, hein? Mas meu coração que está disparando, ó. Vamos ver o resultado final. A gente vai sentir ainda. Tá? É, realmente é a mesa que todo mundo está vibrando, hein? Vamos lá. CNT, Carnaval do Poval. ...julgamento, por isso, repete-se a nota de todos os julgadores do primeiro. Artigo 35, item 6º do regulamento da associação. Na hipótese da ocorrência da falta de um julgador de um denominado quesito, e também na hipótese do julgador deixar de atribuir nota a qualquer agriminação, repetir a nota dada do mesmo quesito, para a mesma agriminação, pelo outro julgador. Diz o artigo 6º do artigo 35, parágrafo 6º do artigo 35 do regulamento da associação. Então, repete-se todas as notas atribuídas pelo primeiro. Com isso, vamos mudar de quesito. O momento que o computador está fazendo a repetição de todas as notas. Passamos ao quesito samba-enredo. Jorge Luiz da Silva Pinto é o jogador e atribuiu as seguintes notas. Para a União de Jacarepaguá, 9.5. Academia da Rocinha, 9.3. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.6. Estácio de Sá, 10. Boidaila do Governador, 10. Império da Tijuca, 10. Unidos da Ponte, 10. Acadêmicos de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 9.8. União da Ilha do Governador, José Carlos Machado, assessor de imprensa do presidente Alfredo Fumaça. Terceiro lugar da União da Ilha, está ruim ou está agradando? Não, para nós da Ilha não está bom. Nós queríamos ser mais um pouco. Mas terceiro, nós estamos aí. Avisamos ao presidente Fumaça que essa escola, a Santa Cruz, estava no paro fortemente. Nós vimos atrás, mas agora acho que não dá mais tempo. Terceiro lugar é bom para a nossa União da Ilha. Queríamos o título, mas não dá. Ficamos em terceiro. União da Ilha não muito aborrecida com esse resultado até agora. União de Jacarepaguá, 9.5. Academia da Rocinha, 9.6. Leão de Nova Iguaçu, 9.7. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Unidos da Vila Rica, 9.4. Estácio de Sá, 10. Boi da Ilha do Governador, 10. Império da Tijuca, 9.2. Unidos da Ponte, 9.5. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Belenzinho é o puxador oficial da Acadêmicos de Santa Cruz. Belenzinho, esse ponto foi super esperado, não? Foi, foi como todos os pontos. São sempre esperados. A gente está aqui muito nervoso, super nervoso mesmo. Doido para gritar, é campeão. Vamos tirar esse grito que está dentro do nosso coração. E eu tenho certeza que vai conseguir isso. É, agora falta apenas bateria. CNT no Carnaval do Pavão. Cerveja Santa Serva, novo produto da Cervejaria Skizer. Pelo carinho, atenção e patrocínio nesta tarde aqui, que eu nos propicia a fazer a apuração do acesso pela nossa CNT. Onde estamos ao vivo com vocês ligados conosco. Obrigado mais uma vez. Último quesito. Bateria, jogador Jorge Pitanga. União de Jacarepaguá, 10. Acadêmicos da Rocinha, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Vila Rica, 10. Estácio de Sá, 10. Boi da Ilha, 10. Império da Tijuca, 10. Unidos da Ponte, 10. Santa Cruz, 10. E Paraíso do Titi, também 10. Último. Presidente Zé, a Santa Cruz. Bom, falta muito pouco agora, hein, presidente? É, o trabalho foi realizado, agora falta pouquinho. Vamos torcer, minha comunidade, todo mundo fazendo o Figa junto. Todo mundo fecha o olho na última nota Santa Cruz. Pede a Deus, que só ele pode ajudar a gente nesse momento. Nós fizemos o trabalho. Agora, todo mundo, de mão dada, em cada casa de Santa Cruz, dá as mãos e vamos pedir a Deus que a nossa nota 10 venha para a gente sacar campeão. Então, com certeza, não faremos feio no desfile de especial. Olha, a Santa Cruz dá uma nota para levar o Carnaval Azul Noeste. Maravilha. Cooperação dos demais grupos. Atenção para Salvador Gomes de Castro e as notas. União de Jacarepaguá, 10. Acadêmico da Rocinha, 10. Leão de Nova Iguaçu, 10. União da Ilha do Governador, 10. Unidos de Vila Isabel, 10. Vila Rica, 9.8. Estácio, 10. Boi da Ilha, 10. Império da Tijuca, 9.7. Unidos da Ponte, 9.5. Acadêmico de Santa Cruz, 10. Paraíso do Tuiuti, 10. Os grandes campeãs do grupo de acesso para o Carnaval de 2003. Acadêmico de Santa Cruz, que vence por apenas um décimo. É a CNT do Carnaval do Bovão, pelo belíssimo desfile Acadêmico de Santa Cruz. Paulo Corrêa e a alegria da Acadêmico de Santa Cruz, Bárbara Campelo. É verdade, é verdade, é merecido. É aquilo que nós vimos. Foi realmente merecido. Olha, foi muito disputado esse último pontinho aí. E a Vila Isabel ainda estava ali pensando que ainda tem um jeitinho. Mas realmente ainda não teve oportunidade. Olha só, essa aqui é a alegria. Olha a emoção do componente da diretoria da Santa Cruz. Há quantos anos vocês brigam por isso, né? Muito tempo. Dessa vez chegamos lá com todo sacrifício. Chegamos lá e ganhamos o título. Eu sou o iluminador da escola. Faz parte do show. Faz parte do show. Você faz parte desse show também, não é só a diretoria, é você também. Muito bem. Maravilha, essa é a emoção da Acadêmico de Santa Cruz e a tristeza do pessoal da Vila Isabel. Ali na frente, ó. É contigo, Jorge. E aguardamos para o resultado oficial. E vamos conhecer a escola campeã do Acesso A, que estará no grupo especial no Carnaval de 2003. Nós, querido Paulo Faustino, Departamento de Credenciamento da Aliesa e coordenação também da apuração, está nos passando neste momento o mapa. E vamos à ordem pela ordem inversa, de décima segunda para a primeira colocada. Em décimo segundo lugar, com cento e oitenta ponto cinco, Império da Tijuca. Décima primeira colocada, um oito três ponto quatro, Vila Rica. Décima, décima colocada, um oito sete ponto um, Unidos da Ponte. Nona, União de Jacarepaguá, um oito oito ponto sete. Oitava, Estácio de Sá, um nove zero ponto três. Sétima, Acadêmico da Rocinha, um nove um ponto nove. Sexta, Boi da Ilha do Governador, um nove quatro ponto zero. Quinta, Leão de Nova Iguaçu, um nove meia ponto seis. Quarta colocada, Paraíso do Tuiuti, um nove meia ponto seis. Terceira colocada, União da Ilha do Governador, um nove sete ponto quatro. Vice-campeã, Unido de Vila Isabel, um nove nove ponto três. Campeã do Acesso por um décimo, Acadêmico de Santa Cruz, um nove nove ponto quatro. A Vila Isabel, infelizmente, ficou em segundo lugar no grupo de acesso. E aqui, ao meu lado, está o ex-presidente, nosso querido Walter Lopes, de Carvalho, é atual conselheiro da Vila Isabel. E aí, o resultado? Ficou engasgado, não? Olha, nós temos que dar parabéns à campeã, ela fez o belo desfile. Agora, o que nos surpreendeu, é que nós vínhamos em primeiro, sem perder nenhum ponto, até o décimo primeiro jogador. No décimo segundo jogador, a co-irmã estava com seis décimos perdidos. E, coincidentemente, o décimo segundo deu exatamente zero sete para a Vila Isabel. E a co-irmã não perdeu mais nenhum. Isso é muito estranho. Infelizmente, essas coisas que acontecem no samba, eu acho que a gente se desmotive, que as comunidades... A Vila Isabel tem um exemplo de show, inclusive em conjunto. E o jogador não tirou ponto em conjunto. É inaceitável. Mas parabéns à co-irmã. Vamos tentar levantar a cabeça para o ano que vem. Obrigado. Na CNT, o carnaval é do povo. ...nosco, no palco de apuração, o presidente da Santa Cruz, nosso querido Zé Alisson, para que, junto com o presidente da RioTour, o doutor José Eduardo Guine e o presidente da associação, nosso querido amigo Walter Teixeira, os dois façam a entrega do nosso troféu. Carnaval do Bovão, ao Brasil Guine do Zé Alisson, recebe uma pequena lembrança aí do nosso projeto Carnaval do Bovão, que se guardar na galeria do troféu. Vamos aplaudir aí, galera. Tá aí, palmas para a Santa Cruz, a campeã do grupo de acesso ao ar. Eu queria, neste momento, agradecer, você vai falar um minutinho, daqui a pouco eu quero falar com você. Ao presidente da RioTour, o doutor José Eduardo Guine, agradeceram o apoio que a RioTour nos deu, não só o apoio de nos possibilitar fazer a transmissão, como todo apoio logístico que tivemos. Obrigado, RioTour. Espero que ano que vem possamos estar juntos mais um ano com o grupo de acesso ao ar. Parabéns pela transmissão, parabéns ao Santa Cruz, o sucesso. Vamos dizer, Augusto Rodrigues, diretor da Operação da RioTour, também tanto colaborou conosco, nos facilitando o nosso trabalho aqui na São Paulo Caim e hoje também na apuração. Foi um grande avanço do que existia a transmissão do grupo ar. E eu continuo cada vez melhor, parabéns. Obrigado. Meu querido Walter, vou deixar o Zé Zoburucho despedir da diretoria da associação. Walter Teixeira, dia 15 de dezembro nós firmamos uma parceria. Tentamos cumprir, acredito que tenhamos cumprido todas as nossas metas, de levar para todo o Brasil, pela CBT, a transmissão decidiu valorizar ainda mais esse espetáculo. Agradeço a você a oportunidade que nos dá nesse congênito Carnaval do Corvão, que começou esse ano, estamos fazendo a entrega do Brilho do Conselho e tenho certeza que ano que vem vamos aprimorar ainda mais a nossa relação. Eu sou a CNT, como a você, Jorge Calendero, por essa transmissão e por termos colocado na mídia. Realmente foi muito bom para nós. Esperamos que ano que vem possamos fazer melhor. É isso aí, gente, amiga. Vamos botar o samba da Santa Cruz, por favor. Nós temos que curtir o samba da Santa Cruz, no encerramento. Aí está. E a galera presente... Eu estou aqui com o presidente da Império da Tijuca. Desceu o Império, desceu o Vila Rica. E agora, presidente? Agora é refazer todo o trabalho, a gente chamar toda a nossa diretoria para ver. Apesar de que, já era sabido que até o sexto lugar, infelizmente, nosso prefeito, César Maia, deu um prêmio de 500 mil reais para ser dividido até em sexto lugar. Aí os canalhas da associação já estavam fechados. Até o sexto lugar, o prêmio já foi dividido. O vice-presidente da associação já tinha comentado comigo. Fernando, não deixa ter a apuração, porque você vai cair. Eu, infelizmente, acreditei no VALT em toda a diretoria, nesses canalhas que é a diretoria. E, infelizmente, aconteceu o que já era determinado por eles. Está aí o labafo do presidente da Império da Tijuca. Hoje, um novo produto fantástico, que foi a cerveja oficial do Carnaval. Como o Caçula, obviamente, foi a campeã em atendimento e qualidade com seus trouxos em baixo do Carnaval Carioca. O Marco Antônio, a meu querido Carlos Alexandre da Coca-Cola, que também nos trouxe esse encontro. A todos vocês, amigos, vamos fazer uma fotozinha aqui para ficar na transmissão aqui conosco. Com o nosso querido Benildo, vai tirar uma foto aí agora com a transmissão disso aí. Jesus, chega da hora agora e nós conversamos um pouquinho. Eu queria que você levasse para a Zona Oeste, principalmente Santa Cruz, um dos bairros mais populosos da cidade. Levasse um abraço muito querido que nós estamos trazendo a você. Essa é uma pequena homenagem pelo Carnaval que a Santa Cruz apresentou. Na opinião dos jogadores, foi a escola que melhor se apresentou. E por isso você está aqui, recebendo e já preparando o Carnaval. Ao meu querido Ailton do Marais Jorge, presidente da Liesa, esse é o novo integrante seu para o Carnaval de 2003. A Santa Cruz retorna. Já temos imagens, vamos mostrar imagens do desfile da Santa Cruz quando dá para ação. Enquanto eu vou conversando com ele, nós vamos encerrando agora, vendo imagens do desfile da Santa Cruz, quando na madrugada já do dia 10. Foi a penúltima escola a desfilar, 6 e alguma coisa da manhã, nós estávamos transmitindo o desfile da Santa Cruz. Quando quiser, pode rodar a imagem que eu vou com o Zezo aqui assistir. Zezo, parabéns mais uma vez. Tito passando pela fabricação na China, até a sua influência na cultura, educação, documentos, enfim, o papel fazendo parte da vida do homem. A reciclagem e indústria da moda também será retratada. Da mesma forma que a participação do papel no Carnaval, com os confetes, serpentinas, máscaras e tudo aquilo com que o papel é utilizado. As baianas representarão a carta de Pero Vaz Caminha. Enquanto a bateria com fantasia, simbolizando a nota de 100 reais, vem como papel moeda. O Carnaval da Santa Cruz está dividido em quatro setores. Do primeiro, que simboliza o Oriente e o Ocidente, se tratará do surgimento do papel desde a China. O papel na vida e na cultura virá no segundo setor da Santa Cruz, na certidão de nascimento, que oficializa a existência do homem no papel moeda, o mais cobiçado pelos seres humanos, passando por jornais, livros, cadernos e revistas. A propagação da cultura e do conhecimento. Mas o papel também serve para a arte e diversão. E isso virá o terceiro setor, como a milenar arte da dobradura de papel, as brincadeiras infantis. Quem nunca fez um barquinho de papel, um aviãozinho, uma gaivota? E como esquecer dos bilhetes de loteria, das rifas, das cartas de baralho, onde tudo pode se transformar? É um tema interessante. Muito interessante. E no último setor, a reciclagem. Só que o papel também está no carnaval. O papel é muito importante, sob vários aspectos. Até para a gente se limpar às vezes. Isso mesmo. O papel tem mil e uma utilidades. Ninguém vive sem papel. Todos nós temos o nosso papel na vida. Não é? É verdade. A vida já é um papel. É. Não é? Vem aí, acadêmicos de Santa Cruz, décima primeira escola a desfilar. E já com três minutos, marcando seu início de desfile. Canta aí, canta aí, canta aí. Canta aí, canta aí. As meninas, canta aí. As meninas, bonitas, muito bem fantasiadas. A comissão de frente. As egípcias, representando o surgimento do papel. De onde surgiu o papel? No Egito. É o papiro, né? É o papiro, né? Exato. É o papiro, na realidade. E no setor, no último setor, a fabricação do papel dentro dos seus cortadores de árvores. Afinal, é assim que obtemos o celulose. A matéria é a prima básica ao agora tão propagado o reflorestamento. E dá para não falar dos catadores de papel? Aqueles que vivem de catar papel? É. De gente que faz papel e gente que vivem de cuidar, de catar papel, para reciclar o papel, para que o papel faça retornar com muitas outras utilidades. Exatamente. Inclusive, eu sou madrinha dos catadores de papel e dos lincheiros de Belo Horizonte e de Macaé. Eu me sinto muito honrada. Maria Augusta, a expectativa deste carnaval da Acadêmico Santa Cruz, que o Paulo Corrêa, nosso companheiro lá no início da concentração, já se achava surpreso, uma surpresa agradável, pelo porte da Acadêmico Santa Cruz, na sua intenção desse desfile de 2002. Aí está a história do papel. Eu desintei os barracões com o Jatarei Peronete, e realmente eu disse que eu tive essa surpresa no barracão da escola, pela dimensão dos casos e pela qualidade de corpo. Nós estamos vivendo um momento importante, esse ano, que é o ano da iluminação nova da Sapucaíba. Essa luz é uma luz branca de grande potência. É uma luz de temperatura alta. Ela é uma luz quente. Ela favorece os carros que têm contraste de cor. Carros e roupas. Vocês devem ter observado as baianas da Vila Rica de Copacabana, todas as brancas, elas se empastaram por uma mancha branca. Porque branco com branco, funde. O que vocês vão ver nos casos da Acadêmica Santa Cruz, é aquilo ali, vermelho e verde, agora azul e verde, contraste de cor, que é o ideal desse tipo de iluminação. Claro que é um novo aprendizado dos carnavalescos, que é um novo desafio para fazer um trabalho bom, mas Santa Cruz acertou. Estão vendo contraste, são cores diferentes. Mas você acha que eles acertaram de propósito? Ou foi assim, aleatório? Eu acho que foi por acaso, porque nenhum de nós sabia que isso era essa. Essa luz chegou, com esse novo, acho que... É o estilo mesmo do Carnavalesco. O Fernando é uma pessoa que não é muito falada, mas é uma pessoa que tem uma presença muito interessante. Ele trabalha no Manchete, ele trabalha com Arrindo Rodrigues. Ele tem uma formação de vídeo, de sonografia, de vídeo, que é muito importante. Então, ele tem uma prática, é uma coisa que eu volto a falar, é a estrada, quilometragem rodada. Isso é muito importante. E a escola, é uma escola que está se preparando há muitos anos para... Mestre do Sambódromo Para a economia paulista, o café foi fundamental. Deu ao Estado o prestígio econômico, deu a São Paulo o prestígio econômico, impulsionou a vida nas fazendas, nas cidades. Mudou, enfim, os horizontes da sociedade paulistana, da sociedade paulista. E aí a ala peneirar, peneirar, e a independência consolidar. O destino do Brasil independente de Portugal dependia cada vez mais do café. Essa é uma ala de passo marcado. Essa ala da X9 relembra a importância do café que ganhou.